Nossa décima primeira aula, hoje vamos falar de alguns temas na fitoterapia. Essa junção da fitoterapia, como eu volto a falar, 70% da homeopatia. Vocês estão descobrindo as tinturas, está algo assim muito maravilhoso. Tenho conversado com algumas pessoas que me colocam muitos resultados. Essa semana eu falei com uma pessoa que falou do alho, que estava descobrindo muita coisa boa. E estava até recomendando para familiares. Então é esse o nosso espírito de entrosamento com as ervas, de estar nos ajudando, familiares e amigos. Esse é o principal fator de estarmos aqui nessa proposta desse segundo curso, que é a homeopatia e plantas medicinais. Hoje estaremos abordando com a Anne-Sophie um remédio muito interessante, que pode ser obtido com uma planta. Deixa eu pegar aqui, já estava... Ela tem vários outros nomes, como a árvore da vida, como a árvore da vida... A Ana-Sophie vai falar sobre Nirvarine ou NIN. Tem vários nomes, né? E o que é interessante, esses remédios que a Ana-Sophie está trazendo, são para melhorar a nossa imunidade. A imunidade é algo que requer toda a nossa atenção, ativar a nossa energia vital, nos defendermos. A nossa defesa, estando aí ok, o resto nós tiramos de letra, né? Vem o quê? O trabalho do mental. Esse trabalho do mental também é indispensável. Eu tenho acompanhado isso, né? Até pela minha graduação de psicologia, uma das graduações, estar enfocado na mente. Todas as linhas que nós trabalhamos, o mental é indispensável. Isso que eu retomo a vocês. Qual que é esse mental? Pensamentos positivos, né? Ver o lado bom das coisas, né? Essa coisa de estar sempre criticando, estar sempre manipulando. São hábitos que, acredito que com o conteúdo de miasma que foi colocado, nós podemos esclarecer isso neste curso. Quando eu tive um contato com a homeopatia, me chamou muita atenção a questão dos miasmas, né? Os miasmas que estão o quê? Na sociedade, no coletivo, esse pensamento global que interfere em nós também. Em nossa constituição física. Uma vez que nós vibrarmos nessa mesma energia, nessa mesma sintonia. É aquela lei que nós conhecemos também, que está na química, né? E os positivos, e os negativos. Essa seleção de positivo e negativo está também onde? Na medicina chinesa, no tai chi. Todas as verdades, elas acabam se unindo e nós vamos perceber que é uma linguagem única. Agora, o reconhecimento que a homeopatia nos traz para aprimorarmos a nossa vida também é fundamental. E isso eu coloco aqui, nesse trabalho, para que vocês possam compreender que os psicólogos já comentam de haver o que? Uma psicossomatização. O que seria psicossomatização? Aquilo que você reprime de emoção, aquilo que você não fala, aquilo que você não expressa, que você retém na psicanálise, coloca como neurose, né? Depois, alguns discípulos do Freud, como Reich, e depois Alexandre Lohen, eles nos trazem o que? Um conteúdo de essa expressão ficar no físico. Todas essas celebridades aí do comportamento humano nos trazem esse conteúdo. Agora, a homeopatia, no que ela vem nos ajudar? Ela nos ajuda no sentido de complementar todo o que acontece no mental. Ela vem reforçar que toda a nossa procedência, ela não só fica na psique humana, mas também ela fica nas doenças da humanidade, né? Que é aquilo também que já foi comentado por alguns autores do comportamento humano, da psique, que as pessoas ainda não têm conhecimento, que é o que? Você falar, você agir de uma maneira honesta, transparente, aquilo que você faz que não é moralmente ou socialmente aceito, existe uma perda no físico, que é o caso do luetismo, né? O luetismo, ele é o que? É uma repressão, né? Eu gosto muito do Kent, quando ele tem aquela visão ortodoxa, né? E clássica dos miasmas, né? Tem também algumas visões de que é a repressão do miasma inicial, que a psora é uma evolução da psora. Sim, é uma evolução da psora, mas ela tem aquela classificação que Kent colocou sim, né? É importante perceber isso, que de repente um mal pensar vai disparar uma psora, que de repente um mal pensar vai acelerar seus pensamentos. E esses pensamentos vão tirar o seu sono, vai desequilibrar um fígado, um pâncreas, e isso desencadear doenças. Então, os miasmas, eles colocam de uma maneira bem clara o que é trabalhado na parte comportamental. A psicosomatização, ela é colocada, né? Na psicologia, como que psicosomatizar é o quê? É ter aquela sensação e ela vira doença. Agora, como vira doença e que doença os miasmas e que vai nos falar. E isso que é o interessante, que eu achei importante estar colocando pra vocês esse tempo todo sobre miasma, eles nos dão referência do nosso modo de agir também. Que de repente você agir de maledicência, você mentir, você enganar, você sabotar, você está agravando as suas células. E assim também, quando você tem uma perda moral, né? Que já é o luitismo, você também vai ter um corpo muito mais inflamado. Você vai estar muito mais propenso a perder a sua imunidade. Como eu vi uma reportagem, né? De que muitas pessoas que estavam sendo observadas com o Covid no hospital, eles eram alvos. E nós sabemos, nós que estudamos miasma, sabemos que as pessoas que têm perdas, até mesmo de cabelo, eles estão operando o quê? No luitismo. Então, essas dicas, eu gostaria que você, que está acompanhando o curso já há um bom tempo, fosse aí introduzindo. Esse é o fator mais importante que compõe o meu conhecimento de vários ângulos e eu gostaria de passar. Para quê? Para nós, enquanto sociedade, despertarmos. Despertarmos para a nossa existência, para nos melhorarmos, para, de repente, orarmos. Porque orar também, ele faz bem para o cérebro, tem uma produção de hormônios, também aumenta a imunidade. Então, é essa relação mente-corpo-espírito que nós estamos já conduzindo para um momento, agora que já é mais de fechamento, desses módulos que a gente vinha estudando. Matéria médica, remédio, vamos estudar sempre. Os propostos, assim, de uma maneira clássica, que eu coloquei lá naquela minha apostila, coloquei para vocês, ali estão os principais. Depois tem outros que é de uma linha de drenagem do miasma, que estamos falando também. E está estudando, pessoal. Ah, os fitos, vamos estudar sempre. Eles diluídos, eles feito chá, feito pomada, feito essência, um óleo essencial. É tudo fitoterápico, saído da tintura mãe. Essa tintura mãe está aí acessível. Indígenas, primórdios. Os donos da terra, eles utilizam. Preocupação, né? Vamos ter logo mais aí a Luciene, a nossa colega, né? Falando dessa, da preocupação, dos cuidados, né? Que a gente tem que ter com a higiene, isso é básico, tá? Coloquei lá na farmacologia, né? Tem um texto. Explorem as cartas ali, tal, essencial, tá? Sem preguiça, pessoal. Dominando aí a sua psora, né? A psora sempre nos traz para o repouso, para a inércia. Então, luta constante com isso. Olha as cartas todas. Começando 600, vai indo aos poucos, vai selecionando as primeiras, assim, tá? O conteúdo principal. Tá tudo muito bom aí para vocês, hein? Vamos falar hoje da Ana Sofie, como eu falei. Ela vai trazer esse conteúdo, os conteúdos de imunidade. Hoje vai vir uma colega nossa maravilhosa, que é a Mônica. Uma pessoa, assim, que eu amei conhecer. Amei cada uma dessas pessoas que eu estou trazendo, né? Pessoas maravilhosas, estudaram conosco, mas tem conteúdo, né? São profissionais também. E tem muita gente aí, talentosa, para poder ajudar, sim. Quem sabe não é você que está aí, né? Está colaborando de alguma forma, em algum momento. Isso faz bem para a gente. Mas também o quê? Não vamos nos apegar, né? Tem pessoas que, às vezes, pegam um ritmo, gostam tanto, se encantam. Daí, nossa, quer tomar posse também. Não é assim. Equilíbrio sempre. Equilíbrio, equilíbrio. Deixa um incentivo para as pessoas conduzirem vários trabalhos, né? Então, a Mônica, eu pedi um trabalho para ela e ela muito está aí nos ajudando. Sobre a insônia. A insônia é também uma grande preocupação, né? Das pessoas, né? Nos meus trabalhos de atendimento, né? Que eu sou psicóloga há um bom tempo. O que mais traz de complicação é a falta de sono. As pessoas, quando se desequilibram, elas perdem o sono. Perde por quê? Porque aquela tranquilidade, aquela paz, né? Que a gente vai tendo durante o dia, elas que vão formando os hormônios do sono. Daí, quando a pessoa fica muito em estresse ou muito ocupada, ela deixa de fabricar esses hormônios e acontece não dormir. Não dormir é uma coisa muito séria, né, pessoal? Dá uma série de complicações aí, né? Perda de imunidade, desequilíbrio cardíaco, pressão. Então, vamos dar atenção a isso para a gente ter um bom sono, tá? A Mônica vai começar hoje e vai nos passar uma série aí de fitos. E quando vocês veem fito, retomo. Ele pode ser diluído, ele pode ser dinamizado. Qual a vantagem de se diluir, de se dinamizar? Quando nós chegamos até o CH6, 7, estamos ainda no físico, tá? Tem essa tabelinha, eu coloquei também, tá? Nas cartas, tá? Existe o equilíbrio na diluição, 7, 8. Depois, avançando, avançando até chegar no CH30, que é o mental. Então, quando está qualquer fito, você tem problemas no físico, pode estar usando ele em chá, ele em alimento, ele em, olha, essencial. E assim vai, isso aí, ó, tintura mãe. Quando você quer desse mesmo atributo que ele nos proporciona, na questão emocional ou mental, avançando as diluições, tá? Então, ela vai estar colocando alguns bem interessantes. Hoje, ela vai estar trazendo... João, qual que é o que a Mônica trouxe? Você que pegou os vídeos aí. É, vou dar uma olhada aqui, pessoal. Deixa eu dar uma olhadinha. Tá aqui, né? João, no meu... Mônica... Môniquita. Lavanda, o seu nome deriva da... Lavanda, João Pedro? Cava-cava. Cava-cava. Ativa das ilhas do oceano. É, a cava-cava é uma planta muito interessante, que a gente ainda não explorou, tá? Ela traz substâncias e toda erva tem algumas contraindicações, é claro. O que eu aconselho? Se tá grávida, se tem problema de pressão, pessoas que hipertensam, vamos evitar ervas, tá? Eu sou, assim, uma estudiosa de ervas, mas quando eu tive minhas gravidez, eu parei, né? Porque é um novo ser que tá ali se desenvolvendo, né? Então, vamos ficar bem atentos nessas situações, tá bom? E quem mais que falta? A Ana Sofie falei, a Mônica, a Luciene também eu falei. A Luciene que vai tá falando um pouco aí conosco, ela vai falar um pouco sobre o mel, né? A abelha, nossa abelha querida, né? Querida abelha. Então, ela vai falar sobre esse cuidado da natureza que a gente tem que ter, essa preocupação, né? Cuidem do ecossistema pra que as nossas amigas abelhas continuem produzindo tantas coisas boas pra nossa saúde. Então, é isso, pessoal. Vamos estudando. E até a próxima. Boa noite, sou Mônica Picasso, aluna como vocês da professora Jane do curso de homeopatia e venho hoje, a convite dela, falar sobre uma série de fitoterápicos para insônia. Seis plantas que podem ajudar a ter uma boa noite de sono. Vou falar sobre cava-cava, lavanda, erva de São João, valeriana, passiflora e camomila. A cava-cava, nativa das ilhas do Oceano Pacífico, é um fitoterápico com o nome científico de Piper metisticum, que de acordo com a nova revisão científica, manda para longe a insônia deflagrada por estresse crônico. Geralmente utilizada em cápsulas, feitas somente com as raízes da planta, é mais eficaz quando ingerida após as refeições. Mas pode demorar algumas semanas para começar a fazer efeito. Só que não é indicada a quem tem problemas renais, mulheres grávidas ou amamentando, crianças, pacientes com Parkinson. O uso é indicado para auxiliar o sono, antidepressivo, sedativo, tratamento da ansiedade, agitação e insônia. Olá, meu nome é Luciane Correia, estou de volta com vocês para conversar um pouquinho, novamente, sobre a simbiose. Eu vou apresentar para vocês e a gente vai relembrando um pouquinho do que nós conversamos na aula passada. Na aula passada, nós conversamos sobre a simbiose entre o ser humano e a natureza, né? Só que na aula passada, nós conversamos sobre a flora. Hoje nós vamos conversar sobre a simbiose entre a natureza e o ser humano na fauna. Então, para começar, vamos relembrar um pouquinho o que significa simbiose, né? Essa simbiose vem do grego sim, que significa juntos, e bios, que significa vida. Viver junto, a relação entre duas espécies em que uma ou ambas se beneficiam de alguma forma. A fauna vem do latim e a pronúncia dela é a mesma, tanto no latim quanto no português. E a fauna significa o que? É o conjunto de espécies animais que vivem em uma determinada região. Por exemplo, a fauna brasileira, a fauna do cerrado, não é? Então, são os animais que vivem em uma determinada região. E o ser humano, ele tem uma relação simbiôntica com a fauna, né? Desde pequeno também. Essa relação simbiôntica pode ser emocional, psicológica, protetora, alimentícia. Por isso eu trouxe esses três tipos de figuras para a gente poder identificar algumas delas, né? A criança com o cachorrinho, já criando uma dependência e um elo emocional. O menininho tirando o leitinho da vaca, que vai arremeter a própria alimentação dele. E sim, o cachorro fazendo de tudo para proteger a criança. Por quê? Porque já teve um desenvolvimento de um elo emocional e esse elo protetor, não é? Mas, o ser humano tem uma relação simbiôntica com o animal muito pequenininha, que muitas vezes a gente não percebe. Na verdade, não é só o ser humano que tem essa relação, tá? Simbiôntica com esse pequeno animal. Toda a flora, toda a fauna e o ser humano tem sim essa relação simbiôntica com esse pequeno animal. Qual será esse animal? As abelhas, né? As abelhas, elas são cruciais na vida e no equilíbrio do planeta. Por quê? Porque no equilíbrio do ecossistema, né? De toda a natureza, a abelha tem a sua função crucial, sua função imprescindível, por conta da polinização. Quando a abelha vai pousando de flor em flor para acolher o neta das plantas, ela fica com a sua penagem, né? Esses pelinhos ficam cheios de pólen, né? E que diferença faz esse pólen ou não? Muitas das plantas das árvores têm flores machos e flores fêmeas, tá? Então, a partir do momento que a abelha fica com o pólen da flor macho e encosta, aí quando ela vai na flor fêmea pegar o neta, ela leva este pólen da flor macho para a flor fêmea, e isto completa o sistema reprodutor daquela planta. Por isso que ela é indispensável e ela é responsável por cerca de 80% da reprodução das plantas, né? Desse sistema das plantas, né? Então, olha como ela trabalha, na verdade, né? Como é imprescindível a existência da abelha na natureza. Albert Einstein, ele já dava um alerta à humanidade, né? Se as abelhas desaparecerem da face da terra, a humanidade terá apenas mais quatro anos de existência. Sem abelhas, não há polinização. Não havendo reprodução da flora, que é feita através da polinização, não haverá mais frutos, flores. Sem a flora, não há animais. Sem animais, não há mais a raça humana. Está vendo como a abelha é importante para o ecossistema do planeta inteiro? Por isso que é colocada essa simbiose entre o ser humano, a abelha, a fauna, a flora. Por quê? Porque o toque da abelha vai ser importante, vai interferir na sequência de vida, na cadeia de tudo que a gente toca, de tudo que a gente trabalha e pensa e se alimenta, né? Você sabia que as asas das abelhas batem em torno de 180 vezes por segundo? Sim, e esse bater 180 vezes por segundo é de fundamental importância. Mais para frente a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? Uma abelha voa a uma velocidade de 25 km por hora. As abelhas visitam quase 4 milhões de flores para produzir 1 kg de mel. Então, pensa, gente. 4 milhões de flores. Quanto abelha não foi responsável pelo sistema reprodutor dessas flores? Como isso vai trabalhar toda a fauna e depois toda a flora e depois toda a fauna? Como o trabalhar de uma abelhinha que vai de flor em flor vai interferir no nosso dia a dia? Porque ela fez o trabalhinho dela de polinizar cada plantinha. Às vezes uma florzinha que ela foi polinizou vai gerar uma fruta, não é? E essa fruta não existiria desta forma se ela não estivesse ali para fazer essa parte do trabalho dela. Como é importante valorizar o trabalho dessa abelha, não é? Numa viagem para coletar néctar, a abelha chega a percorrer 6 km. Gente, se a gente para para pensar 6 km para um ser humano, é bastante, mas não é algo absurdo. Mas vamos pensar numa abelha, que é um animalzinho ínfimo. Para ela, 6 km é muita coisa. Olha o quanto ela trabalha e ela voa para fazer o trabalho dela, que é a coleta do néctar. E sim, fazendo o trabalho dela, indo, ampliando, polinizando, ajudando e florescendo fauna, flora, todo o ecossistema de um planeta inteiro. Olha que coisa bonita, não é verdade? Mas como que a abelha fabrica o mel? Nossa, isso é importante, né? Vamos parar para descobrir, para pensar como é? Então, a fabricação do mel ocorre da seguinte maneira. Cada abelha, ela vai de flor em flor e ela vai coletar o néctar, né? Esse néctar das flores, a partir do momento que ela vai coletar, ela vai guardar numa bolsa, tá? Dentro dela, para depois levar para comer. Então, ela vai de flor em flor, conecta, coleta uma determinada quantidade e depois volta para comer, tá? A partir do momento que ela vai de flor em flor, ela vai, os pelinhos dela vão ficando sujos de polo, tá? Que é o que a gente estava conversando sobre a polinização. Quando ela coleta esse néctar, dentro da cabecinha dela, na cabecinha dela, tem duas enzimas muito importantes que são, através dessas enzimas, que ocorrem a fabricação do mel, tá? Essas duas enzimas, elas são chamadas... Uma é chamada invertase, que ela vai fazer o quê? Ela vai transformar esse néctar que a abelhinha colhe em glicose e frutose. E a outra enzima, tá? É uma enzima de glicose oxidase. Essa glicose oxidase, ela vai dar um toque de acidez nesse néctar. Por quê? Para impedir a fermentação. Tudo que é muito doce, fermenta. Então, para impedir essa fermentação, é que vai ter essa enzima. Então, por isso que essas duas enzimas são de suma importância. Para a fabricação do mel. E também, nós vamos ter aqui uma coisa que a gente já conversou né. A batida de asa das abelhas vai fazer o quê? Vai secar o excesso de água. Lembra que a gente conversou lá atrás? Quantas vezes a abelha bate as asas por segundo? As abelhas batem 180 vezes por segundo as asas. Mas poxa, o néctar tem água né? Como assim o néctar tem água? Lembra que a gente conversou na aula passada sobre a alimentação das plantas? Olha como é bacana. Olha a simbiose né? Entre a fauna e a flora. Nós conversamos que a planta, ela precisa ser alimentada de essa enzima. Então, por isso que essas duas enzimas são de suma importância para a fabricação do mel. E também, nós vamos ter aqui uma coisa que a gente já conversou né. A batida de asa das abelhas vai fazer o quê? Vai secar o excesso de água. Lembra que a gente conversou lá atrás? Quantas vezes a abelha bate as asas por segundo? Né? As abelhas batem 180 vezes por segundo as asas. Mas poxa, o néctar tem água né? Como assim o néctar tem água? Lembra que a gente conversou na aula passada sobre a alimentação das plantas? Olha como é bacana. Olha a simbiose né? Entre a fauna e a flora. Nós conversamos que a planta, ela precisa ser alimentada de alguma forma líquida. Ou a água, ou alguma vitamina, alguma coisa que a gente coloca na planta, não é verdade? Então, quando a gente coloca esse elemento líquido na terra, as raízes vão absorver esse líquido, vai transformar em seiva e a seiva vai correr a planta inteira. Então, ela vai correr o tronco, o galho, as folhas, as flores. Essa seiva é como se fosse o sangue da planta, tá? Então, esse sangue da planta também vai estar no néctar, né? E quando a abelha consome esse néctar para poder fabricar o mel, ela precisa secar isso, tá? Para que o mel possa ser puro, para que o mel possa ter a textura que é importante para a abelha. Por isso, a importância de se saber a quantidade de batidas de asa da abelha, que é o 180 vezes por segundo, por minuto, né? Então, toda essa batida rápida de asas da abelha ajuda no decorrer do tempo enquanto ela vai colhendo néctar, voando de um lugar para o outro. Vai fazendo o que? Vai secando essa água para que o mel possa ter sim a consistência que é necessária, tá bom? E aí eu trouxe para vocês agora os benefícios do mel, tá? Mas antes deixa eu mostrar aqui essa imagem para vocês como que a abelha fica. Essa abelhinha já foi, já coletou um pouco de néctar e olha como ela fica quando ela sai de uma flor e vai para outra e outra. Olha a quantidade de pólen, né? Muitas vezes tem pessoas que falam, ah, eu sou alérgica, não sei o que, é alérgico ao pólen, né? E a abelha vai carregando de um lugar para o outro, tá? Esse pólen é que vai ajudar na reprodução de tantas plantas, é assim. Eu trouxe aqui para vocês uma parte dos benefícios do mel, tá? Tem muito mais, tem vários, vários outros benefícios do mel. Esse aqui são só alguns, tá bom? Então vamos lá, combate má digestão, úlcera gástrica, alivia bronquite, asma, dor de garganta, fonte de energia, previne envelhecimento, doenças cardíacas, tem uma série de outras funções o mel. Inclusive tem alguns estudos que nos contam que o trabalho de apicultura, né? Do trato, do cuidado do mel começou há 4.500 anos atrás, no Egito Antigo, né? Dizem esses estudos que no Egito Antigo eles faziam urnas de cerâmica onde eles deixavam as abelhas para que pudessem ter fácil acesso à produção do mel, né? Onde ficavam essas colmeias dentro desses vasos de cerâmica, né? E eles tinham mais acesso a esse mel para poder pegar. Tanto que em alguns hierógrafos mostram que uma das primeiras a usar o mel como produto de beleza foi a própria Cleópatra, né? Ela foi a primeira a estar usando o mel como produto de beleza. Mesmo porque a quantidade de mel que se produzia era pequena e o mel usado para máscara de beleza, para cabelo, era algo assim impensável. Só uma rainha poderia ter tanto mel para estar usando nesse sentido. Mas isso começou no Egito Antigo. Tanto que também no Egito Antigo foi utilizado pela primeira vez o termo lua de mel, né? Onde algumas princesas egípcias, depois da cerimônia do casamento, elas passavam mel nos lábios para ficarem mais atrativas para os próprios esposos, né? Então, muita coisa do mel, da apicultura, se começou aonde? Lá atrás no Egito. E mostra para a gente o quê? Como é importante e como é milenar o benefício do mel na nossa vida, não é? Mas e o própolis? Vamos conversar um pouquinho sobre ele. O própolis, né? O própolis muitas vezes chamamos de oprópolis, né? O própolis é aquele que a gente compra nas lojas, né? Mas referindo-se à colmeia, é usado como aprópolis, que é uma produção das abelhas para fazer o quê? Para selar a colmeia. Lembra que eu falei como é importante, né? As abelhas batem as asas 180 vezes para secar a água do néctar, para deixar o mel na consistência correta? Então, esse própolis que elas fabricam, elas usam para vedar a colmeia. Para quê? Para que não entre vento, chuva, tá? Para que não contamine com bactérias, fungos, vírus, esse mel que já foi produzido. Então, elas produzem o mel e vedam com a cera da própolis, né? É como se fosse uma cera. Ela vai vedar com o própolis essa colmeia e proteger. Por quê? Porque a água, o vento, a bactéria, tudo isso é risco para a saúde delas, né? Para a saúde das abelhas, para a saúde do... Para a boa procedência, né? Digamos assim. Para a qualidade do mel, que é o alimento delas, e até da própria rainha, né? O própolis, assim também, como o mel, tem uma infinidade de benefícios, tá? Aqui eu trouxe alguns deles, tá? Fortalece o sistema imunológico, acelera a cicatrização, tem propriedade anti-inflamatória, antisséptica e bactericida, que basicamente é a primeira propriedade que as próprias abelhas usam. Tem uma série de propriedades. Tanto o mel quanto o própolis, cabe aqui aquela mesma recomendação que eu deixei na outra aula. Observem, estudem, né? Hoje em dia, nós temos o benefício da internet que nos ajuda com muita coisa, né? Estudem porque sim, o mel, o própolis, as próprias abelhas, são muito importantes no nosso dia a dia. Muito mais do que a gente pode imaginar. Esse material vai ficar com a Jane, né? Ela vai disponibilizar para vocês, e aí vocês podem ver direitinho cada uma dessas propriedades, tantas coisas bacanas que tem aqui, e sim, pesquisar muito mais, né? E como que a gente pode ajudar as abelhinhas no nosso dia a dia? Primeiro, tomar cuidado com inseticidas, né? Às vezes a gente usa inseticida para tanta coisa e acaba, assim, prejudicando as abelhas. Mas a gente pode ajudar com o quê? Plantando flores que são importantes para que as abelhas peguem o néctar e produzam o seu mel. Entre elas, lavanda, calêndula, tomilho, orégano. Eu não vou ler todas porque são muitas, né? Então, a gente dá uma passadinha rápida e depois vocês podem ler melhor, né? Tem perinhos que as abelhas apreciam, hortelã, manjericão, cebolinha, sálvia. Flores que as abelhas adoram. As abelhas, elas são atraídas por flores que têm muito néctar. Então, aqui tem a dica de algumas delas, mas principalmente de cores específicas. Azul ou roxo, que é o caso da lavanda, né? Laranja, branca, amarela. Mas flores vermelhas não são tão atrativas para as abelhas porque elas enxergam o vermelho como se fosse cinza. Então, o vermelho para ela não é tão atrativo, tá bom? Aí nós temos, que nem no caso do girassol, né? Que a gente pôs uma foto com girassol, né? A margarida, a própria lavanda, dente de leão. E as árvores que as abelhas mais gostam são a laranja, pitanga, abacate e algumas outras, né? Então, vamos cuidar, vamos observar e sim, dar valor para esse inseto tão pequenininho que ajuda tanto a gente no nosso dia a dia. E com isso, eu agradeço, me despeço de vocês, lembrando, cuidado com a natureza. A nossa simbiose com ela está muito além do que a gente observa, tá bom? Muito obrigada. Olá, gente bonita, tudo bem? Aqui é a doutora Ana e eu sou Fibia Trande. Hoje nós vamos falar de uma planta que eu gosto bastante, ela não é daqui, ela é indiana, né? O nome dela é Ninh, talvez você já ouviu falar, Ninh, indiano, né? Ela tem vários outros nomes, como Abre da Vida, Nimbá, Sarvahoga ou Nibarini, que é em sânscrito. E ela pertence à família da Meliace, tá? Nós vamos conhecer tudo, essa planta sim, é a panaceia, considerando todo esse potencial curativo que ela tem, além de ser um potente inseticídio natural, tá bom? Vamos conhecer. Então, resumidamente, o que podemos dizer? Que é uma planta que tem um poder antifúngica e antibacteriana muito grande, então ela é utilizada bastante para tratar Staphylococcus, Clostridia e até Piolho. Bastante utilizada nos tratamentos de problemas de pele, como acne, como éczema, como psoriase, também. Na casca tem também bastante elementos que são capazes de inibir o surgimento de úlceras ou problemas intestinais, tá? Também é utilizado no tratamento do diabetes, ou pode ser, deveria ser mais comumente, né? O óleo de ninho é maravilhoso para auxiliar no tratamento de artrite, osteoartrite e artrite reumatoide, porque reduz a inflamação, ok? E alivia dores e inchaço. Na medicina popular, o banho da erva era utilizado em caso de catapora, erupções cutâneas ou feridas. O suco da folha era aplicado, questão da febre e do éczema, e a decocção da casca era aplicada para tratar hemorróidas. O ninho tem uma atividade bastante significativa para tratar vários micro-organismos diferentes. Então, nesses momentos onde a gente está cada vez com mais medo dos micro-organismos, vírus e bactérias, é um grande aliado. Também é muito legal, os ramos eram utilizados para prevenir doenças de goma, para escovar dentes, para tratar gengibite, e também prevenir a formação de placa bacteriana, tá? O óleo de ninho era usado como condicionador de cabelo, calcule. E as folhas eram usadas em pomada e sabões para tratar acne e outros problemas de pele. O óleo e a seiva da planta são usados até hoje em tratamento contra a lepra e sarna e ajudam no tratamento da infertilidade. Quando essa planta, esse componente ativo do ninho é acrescentado em produtos cosméticos, ele ajuda também a preservar esses produtos, então, é um conservante natural, né? E ele beneficia a pele de modo geral. Então, o primeiro relato que nós temos do uso medicinal dessa planta é 1500 antes de Cristo, tá? Num texto ayurvédico. E aí, o que que é na ayurveda a gente faz com essa planta? Tudo que eu falei agora pra vocês, né? Que principalmente é utilizado como anti-inflamatório, antifúngico, tá? Excelente pra tratar problema de pele, também é utilizado na lavoura, né? Como um pesticido natural espetacular. É uma árvore bem grande. Então, o uso interno por parte dessa planta é bem interessante. A parte da casca é utilizada em decocção pra tudo que é tosse e asma, tá? Ele é anti-inflamatório, lembre-se disso. Então, geralmente, qualquer tipo de problema de saúde tem a ver com inflamação, em primeiro lugar. As flores, utilizadas pra questão do tratamento de diabetes. As flores são cozidas e consumidas como alimento, tá? Sementes, elas são utilizadas também pro diabetes. Os frutos são utilizados pra bronquite. As folhas, pra ulcerações do doutor urinário, diabetes também. E a malária. E o suco da casca pra parasitose intestinais, tá? Doença do fígado e do pâncreas, quando é misturado com mel. Tosse também e asma. E a goma é utilizada pra tratamento de tuberculose. Pra uso externo, ela faz milagre pra tudo que é tratamento da pele, da unha, como eu falei. Pra tratar dermatite queimadura, dermatose, psoriasis, dermatite infecciosa, irritações cutâneas, furônculo. Muita coisa, né? Micosas, varicela, catapora, né? Coceira, prurido, infecções por fungos e bactérias, como eu comentei. Éczema, picada de inseto. Pra questão da cabeça, da faça, ela é maravilhosa pra tratar os piolhos, porque ela é um inseticido natural. Pros cabelos grisais, quem diria? Dores de ouvido e doenças oculares. Pra cavidade bucal, gengivite, estomatite, dor de dente e piorreia. Os músculos, ossos e articulações, questões de hérnia, ela é muito boa. E como eu falei, ela ajuda no tratamento de hemorroidas. Pra parte das curiosidades, como eu falei pra vocês, que essa planta, né? Ela é nativa da Índia. E ela tá nessa região, Índia, Paquistã, Birmânia, né? E ela é utilizada desde muito tempo como praguicida, vamos dizer. Ela mata bactéria de mais de 200 tipos de insetos também, inclusive piolho, como eu comentei, mas também galfanhotos, mosquitas, tá? E ela é utilizada também como fungicidas pra proteger as colheitas de sua semente. E ela pode ser utilizada também como supermicida. Pra tratar, como é uma planta muito forte, não é muito indicado pra cuidar de criança, tá? Criança abaixo de 12 anos não deveria nem pensar em utilizar essa planta. Porque tem relatos, inclusive de estudos, né? Que ela teria causado coma, sonolência, perda de consciência, coisas bem brutais. E até óbitos, tá? Por encefalopatia, tá? Em crianças. Então, muito cuidado. Pra parte veterinária, ela é utilizada pra tratar a variola bovina, tá? Agora, como sempre falo, né? A diferença entre o remédio e a veneno e a dosa. Então, eu conheço uma pessoa indiana que mora aqui no Paraguai, pra quem eu dei aula de francês, e ele me falava que, meu Deus, se não tem nem na comida, ele não come. Pra eles, tá cancelada a comida. Que nem o brasileiro sem arroz e feijão não foi uma refeição. Então, ele me falou que ele consome nem todos os dias. É ritual, como o arroz e feijão, vamos dizer, no Brasil. E, então, sugestões, você pode acrescentar as flores de nem aos vegetais, como, sabe? Pode até acrescentar como eles fazem, com fenogrego, alho, açafrão, gengibre, açafétida. Eles consomem isso todos os dias, tudo bem, né? Como eu falei, as flores podem ser consumidas também na culinária. Você pode também colocar a especiaria e fritar com óleo de mostarda. Elas perdem esse sabor amargo, né? Vamos dizer. E dizem que a ingestão de flores de nem na primavera previna as doenças de pele, tá bom? E aqui eu queria também comentar que essa planta, ela traz muitos benefícios medicinais, mas também químicos e industriais, além de gerar renda pra famílias que vivem em pequenas propriedades agrícolas, tá? Como eu falei, é uma árvore muito grande, que cresce super bem no norte do país, ela pode alcançar uns 20 metros, tá? Ela é prima do mogno, então é uma madeira muito top, além disso, né? Quando você pode, assim, pode aproveitar todas as partes da planta, ok? Ela pode ser cultivada em regiões quentes, com solos bem drenados, areia resistente à seca, ela tem crescimento rápido, ela tem uma copa muito densa também, enfim. Ela pode suportar condições extremas de calor e até de poluição d'água, e ela melhora bastante a fertilidade do solo e reabilita terras degradadas, tá? Além disso, essa planta, ela tem um papel, a desempenha um papel importante no controle da erosão do solo, da salinização e da prevenção contra os efeitos de inundação, entendo? No mundo no qual vivemos, eu acho top você ter isso. Mais um detalhe, eu sei que uso óleo de nin também para fazer shampoo, para tirar as pulgas dos meus cachorros, tá? Funciona. Quando eu falei para vocês que ela funciona como um inseticide, ela é uma planta até seletiva do bem, no sentido que ela, como que eu posso te dizer, ela tem, ela vai poupar, por exemplo, abelhas, né? A gente não quer que mate as abelhas, pelo amor de Deus, nós dependemos dela tanto, né? Porém, ela vai matar todos os bichos indesejáveis que tu vai encontrar na folha de couve, nos seus alimentos, né? E não tem perigo a você querer aproveitar uma planta que teve contato com esse óleo de nin. É um ótimo inseticido. E é tipo, não depende tanto da química, petroquímica, né? É um inseticido natural. Então, é muito top para quem está fazendo agroecologia, né? Que está querendo ir para a produção orgânica de alimentos, que a gente precisa tanto, né? Lembrando que o brasileiro é campeão mundial de consumo de agrotóxicos, né? A gente está quase tomando 10 litros por ano, meus queridos. A gente tem que parar com isso. Nós somos o que comemos, nós somos o que bebemos e ali tem muito chão para a gente melhorar. Se você não conhece o meu trabalho, te confira conhecer, tá? Eu tenho um canal do YouTube, se você coloca lá, Receitas da Sofie.